E aí galera do Meon, tudo jóia? Eu sou Eduardo Pereira do Projeto Yoga no Parque e eu tô vindo aqui para convidá-los para o nosso aulão de yoga que vai ter nesse sábado no Facebook do Meon, vai ser a partir das 9 e meia da manhã, então fique ligado no Facebook do Meon 9 e meia da manhã nesse próximo sábado, valeu? Até mais, a gente se vê no yoga, tchau, tchau!